Fala aí rapaziada, belezinha? Mais um vídeo aqui do Police Showout. Bora lá pra mais um dia de serviço, mano. Temos quatro ocorrências aí pra escolher hoje, cara. Já deixa aquele likezão, compartilha o vídeo pra dar aquela força, né, velho? Episódio passado aí, velho, teve uma ocorrência aqui no supermercado, né, velho? Não vou dar spoiler não. Tá aí o cardzinho, vocês confiram lá, velho. Bom, temos quatro ocorrências. Transporte suspeito, gritos no armazém, briga na oficina, briga no bar. Bom, eu vou nesse aqui, cara. Transporte suspeito. Vamos ver o que você traz essa ocorrência aí, né, mano? Pô, joguinho muito da hora, pessoal. Confira a playlist aí se você tá chegando agora, né, velho? Joguinho muito bom, cara. Essa história é bem divertida, cara. Delucidar e tudo. Bom, chegamos aí no QTH. Deixa eu averiguar a ocorrência aqui. Carga suspeita. A denúncia. Homens armados vistos na área do Lava Rápido. Próximo a um dos caminhões. Empacotavam caixas com, segundo testemunha, mercadorias ilegais. Possivelmente duas pessoas. Pô, mano, eu sempre aperto esse mesmo, tá errado, né, cara? Tá, vamos lá, velho. Central, chegaram no QTH, QSL. Vou pegar a minha arma, né, mano? Nossa, velho. Olha que coincidência, mano. A gente já veio aqui, hein? Quem lembra, quem tá acompanhando a série aí... A gente já veio aqui nesse QTH, velho. Acho que as ocorrências ficam no mesmo lugar, velho. Igual a ocorrência do vídeo passado. Tá, mano, já vou conversar contigo. A gente veio aqui por causa de um roubo, né, velho. Foi um dos episódios aí, um roubo de combustível. A gente desmantelou uma quadrilha aqui, né, velho. Mas o indivíduo fugiu. Bom, deixa eu fazer uma thumbnail aqui. Fazer uma thumbnail diferente. Vamos fazer pra cá agora, velho. Verifique o que está acontecendo no lava-rápido. Então eu vou com a arma, mano. Opa, uns malucos correndo, velho. Vai, maluco. Perdeu a polícia. Vai, vai, vai. As portas estão trancadas. Ó, tem um computador aqui, velho. Tá, vamos informar logo a central aqui, velho. Carga suspeita. Central, encontrei um caminhão com uma carga estranha. Vou passar a placa. O que é estranho na carga? Tá, o número da placa. O que é estranho nessa carga? Encontrei um monitor quebrado perto do caminhão. Adivinha o que tem adentro. Tá, olha aqui o caminhão, mano. O caminhão de reparo eletrônicos. É, velho. É carga de eletrônicos aqui, ó. Os indivíduos deixaram cair o monitor, velho. Olha, tem outra van aqui que já está com caixas, velho. Tem mais equipamentos eletrônicos aqui, né, velho. Provavelmente, né, eles estavam descarregando lá e carregando essa picape aqui, velho. Bom, vamos ver. Verifica o que está acontecendo. Ava rápido. Investiga a suspeita de tráfico de drogas, né. Pode ser também, né, velho. Os caras usando isso aqui para camuflar as drogas, né. Tá, deixa eu ver aqui o que é que... Um caminhão com logotipo cheio dos equipamentos eletrônicos. O que saiu do monitor quebrado em 96... Ah, tá. Agora eu entendi, mano. Tá, eu pensei que a carga era para disfarçar, mas não, ó. Eles estavam com droga dentro dos equipamentos eletrônicos, velho. Ok, investiga o tráfico de drogas, tá. Não dá para entrar ali, né, velho. Vamos ver se a gente tem acesso para cá. Tem uns malucos ali. Tá, vamos interrogar esses caras aí, velho. E aí, Jackson, have you heard about the, uh, that moonshine scam? You know, the, uh, in that warehouse, not far from here? I know the guy who sets this up. The police? Yeah? What's this about? I'm not leaving here until tonight. Yeah, did you want something? O que tem nesses pacotes aí, fio? Nothing much. Some car wash chemicals. I mean, you know, it's a car wash. Sei, sei, se leva jato aqui, né? Ha. Você viu aqueles dois fugindo quando me viram um minuto atrás? Bem, bem, eu não vi ninguém. Bem do seu lado, cara. Do lado da oficina. Infelizmente, eu não sei da crew, então, eu não posso te ajudar. Talvez você deve perguntar o boss. Ele tá em casa? Provavelmente no, uh, office no, uh, blue building across the square. Mas você sabe disso. Tá, já acendeu o escritório. Beleza. Alguma coisa suspeita acontecendo aqui? Tem sempre algo suspeito acontecendo. Ok, mas, uh, se algo acontece, uh, eu não disse nada. Ok? Você escolhe. Suspeito de droga, coragem, suspeito de gente. Tá. Vou falar sobre aquele caminhão. Você viu aquele caminhão preto across the square? Next to the yellow pickup? Ele mesmo. Uh, eu vi eles apontando hoje. Um par de caras, uh, eles estavam, uh, eles estavam realmente nervosos. Eles estavam carregando as boxes at such a pace that, it was weird. That, that's all. Boa, boa. Informação importante. Provavelmente eletrônicos, o que mais? Um deles deixou cair uma caixa de papelão, um monitor caiu dentro dela. Eu não acho que eles tenham percebido ainda. Uh, provavelmente eletrônicos, o que mais? Um deles deixou cair uma caixa de papelão, um monitor caiu dentro dela. Eu não acho que eles ainda não pegaram ela ainda. Um pouco de uma hora atrás. Não tem problema. O que mais você quer perguntar? Tá, deixa eu ver se... Tá, conseguimos uma pista importante aqui, né, velho? Os caras são latinos. Bem, desde os looks deles, é como... Você sabe, é como se eles tiveram algo na sua consciência. Eu não estou acusando ninguém de nada, mas, você sabe, quando alguém parece um cair, eles estão, geralmente, porém, por algo. Um deles vêm aqui mais often que os outros. Eu não sei por certeza, mas eu acho que é o novo proprietário desse restaurante próximo à porta. Um... Eu heard him on the phone a few times, and... Once I sensed that he was talking to his wife, He told her to pack her bags, because the, uh, immigration people had sniffed them out. He was obviously shitting his pants. Uh, then he... He also talked to some guy... I don't know, I... I think they do business together. Uh, he told them he didn't believe the talk of the higher-ups, And it went something like, They'd sooner cut my head off than give me more money. I don't know what this is all about. But, uh, you'll have to figure it out, won't you? Com certeza. No, that's... That's pretty much all. Something else? I should go back to work. Not particularly. What's this all about? No, whatever you're looking for, it's not here. Ok. Ok. É, não tem mais nada aqui, não. Tá, consegui muita informação importante aqui, véi. Bom, da primeira vez que a gente veio aqui, né, véi. A gente veio investigar um roubo de combustível e tal. A gente... Será que é o mesmo dono, véi? A gente falou com o dono daquela... Daquela loja de reparos ali, né, véi. Mas não tinha nada a ver com a ocorrência naquela época, né, véi. Tá, vamo dar uma olhada aqui, véi. Com as pistas. Testemunho, ouvir o dono da oficina. Uma conversa com a gente, tá. Uma testemunho, ouvir a conversa. Telefone suspeito. Tá, né, mano. Tem a coisa a ver com os imigrantes ilegais. Alguma coisa assim, né, véi. Vamo dar aquela bizurada aqui. Vamo falar com esse outro cara aqui, véi. Gosto mais informações, eu vim conseguir aqui, melhor. Oi, o que é isso? Você é funcionário do Lava Jato, correto? Sim, sim. Por que você me pergunta? Nada fora do comum aconteceu hoje? Não, não realmente. Você pode me perguntar os outros. Eu já trabalho toda a manhã. Qualquer coisa de novo, ou... Posso voltar para o trabalho? Sim, sim, ele está em seu oficina. Você sabe onde? Aquele bairro azul à esquerda da entrada. O seu oficina está lá. Tá, por enquanto, mano. Por enquanto é só. Deixa eu dar uma olhada aqui, né. Tá, então vamo lá, véi. Vamo lá pro lado do escritório. Vamo ver se a gente consegue mais informações lá, né, cara. Tá rolando o tráfico de drogas aqui. Tá relacionado ali, né, véi. Tem dois suspeitos. Não dá pra gente entrar ainda, né, cara. Só confirmar aqui, pessoal. Rapidão, rapidão. Tá fechado. Tem algo aqui no caminhão, véi. Que de pistas, nada também, né. Beleza, então vamo lá no escritório, véi. Esse caminhão já tava aqui, mano. Fala com esse cara aqui, véi. Bom dia, senhor, você é funcionário do Lava Jato rápido? Sim, isso é certo. Tem algo errado? Bom, recebi um relatório de uma carga suspeita aqui no Lava Jato. Você sabe do que se trata? Eu acho que tem sido um erro. Os caras estão empalhando boxes do tráfico agora, mas eu tenho certeza que não tem nada suspeito neles. Sei. Os caras é quem, véi? Onde eu posso encontrá-los? Você vê esses caminhões azul? Isso está atrás deles. Provavelmente vai demorar um tempo para chegar lá. Vou precisar de mais de um minuto do seu tempo. Você já olhou em volta? Claro, por favor. Tá, eu acho que esse... O cara falou esses hangares azuis aqui, né, véi? Bom, por enquanto, nada muito relevante aqui, né, véi? Vamos lá falar com o boss, né? Vamos ver se ele pode ajudar, né, cara? Oh, boa tarde. Você deve estar procurando para o meu boss. Sim. Ele está lá. Beleza, cara. Vamos lá falar com ele. Eu acho que eu realmente vou procurar outro trabalho. Eu nunca falo com a polícia tão grande quanto eu tenho lá. Mano, é melhor mesmo, hein, cara. Essa empresa aqui está foda, hein, véi? Arrmados? Suspectos? É definitivamente não um de nós. Eu não estou aqui muito, desde que eu peguei a casa. Desculpe, eu não acho que eu posso ajudá-lo. Tranquilo, cara. Tá, vamos ver se o chefe passa alguma coisa... Ih, mano, é o mesmo cara, hein, véi? Porra, mano, essa empresa sua está foda, hein, véi? Nossa, câmera de segurança. É ele mesmo, é o mesmo cara, véi. Se você me diz que você comprou um carro e quer que a gente se secasse, eu não acredito. O que foi dessa vez? O que foi dessa vez? Mano, sua empresa, hein, tá foda, véi? Achei que você me explicaria, hein, véi? Por favor, por que você não veio quando eu reportei sendo afetado? Calma, ameaçado, véi? Como assim? Tem detalhes? Pô, mano, seu funcionário está foda, hein, véi? Porque ele desapareceu. Mas eu fiquei com medo, ok? Você denunciou isso? Claro. Tem um colega de sua aqui, mais agradável e... Estif. Eu não me lembro o nome dele. Eu preferi você. Suponho que não saiba nada sobre essa segurança, sobre o Jack. Não, mas eu acho que já me enganou a dor. Essas pessoas não se escutam. Sim, ótimo. Diga-me o que está acontecendo. Talvez eu possa ajudar. Eu esperava que, mais ou menos, alguém estaria preocupado sobre isso. Há, na verdade, muitos carros que estão pegando lá há pouco. Ó, informação importante, hein? Então não tem nada a ver com vocês, né? Não. É mais como a empresa de reparecimento, galera. Beleza. Quantos de seus funcionários estão trabalhando atualmente? Deve ser quatro. Tá, quatro, a gente já viu dois, né? Aparentemente, a mercadoria é suspeita envolvida. O suspeito significa o que, especificamente? Como eu disse, nós não temos nada a ver com isso. Tem que dar uma olhada, acredito que você vai entender. Nós não temos nada a esconder. Pregue qualquer pessoa que você quiser e olhe em todos os lados. Nós estamos limpos. Eu e meus carros? Sim? Estou com medo de não se familiarizar com a nova empresa. Espero que eles tenham um melhor negócio de negócio de negócios que seus aparentes. Você não sabe? Não. Uma janela quebrada? A janela, do jardim. A porta está ligada agora. Eu não tenho uma chave para ela. Mas você pode entrar na nossa porta fora, na abaixo. Oh, beleza. Acho que a gente vai acessar uma área nova, velho. Se você quiser... Aqui está a chave para essa porta. Boa. Já tem uma chave. Sim? Tá, preciso entrar na assistência técnica. Minha próxima principal está trancada. Alguma ideia como eu posso entrar? Não falo sobre isso em esforço, mas eu tenho uma chave para a porta. Um amigo de mim costumava trabalhar lá e ele me deixou uma, apenas por causa. Claro, aqui você vai. Valeu, cara. Tranquilo, vamos lá, pessoal. Tá. Investigar a área e entre no prédio da assistência técnica. Basicamente, pode entrar por aqui, velho. Ah, que área nova que a gente tem acesso, mano. Antes de a gente ir lá na assistência técnica, vamos dar uma olhada aqui e ver se a gente encontra alguma coisa, né, mano. Aqui é a área nova. Na primeira vez que a gente veio aqui... Será que dá para abrir aqui e por aqui? Não, né, velho. Primeira vez que a gente veio aqui e não tem acesso, né, velho. Tá. 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 Ah, tá, ó. Aqui, ó. A gente pode entrar pelaquela janela ou a gente pode entrar pela porta, mano. Pela chave. Mas eu vou tentar entrar por aqui pela janela, mano. Vou tentar pegar os caras de surpresa, né, mano. Vou ver se dá para subir mesmo, ó. Dá para subir. Boa, mano. Deixa eu me abaixar aqui, tá. Para o suspeito. Ó, os caras... Ó, o maluco tá aqui embaixo. Aquela mesma tática, né, pessoal. Eu vou tentar prender os caras sem matar, né. Mas vai depender deles, né, velho. Eu acho que aqui é a entrada da porta, né, velho. Tá fechado. Tá, tem um suspeito aqui. Acho que foi melhor eu ter entrado aqui. Ele é meio de surpresa, né, velho. Vamos abaixadinho. O cara tá armado, velho. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele com o teto, velho. Já era, filho. Boa, garoto. Ó, ganhei uma conquista aí, ó. Consegui pegar o cara. E boa. Tá na mão, tá na mão. Central, suspeito neutralizado. QSL. Meteu o grampo. Boa, velho. Vai, cara. Mão pra trás, vai. Isso aí, mano. A gente vai melhorando. Vamos melhorando essas táticas aí, velho. Agora eu vou pegar minha arma de fogo. Beleza. Tá, um suspeito tá na mão. Acho que a gente ia entrar por aqui. Não sei, velho. Tá, eu vou tentar pegar aí. Ah, mano. Eu só tenho... Puts. Ferrou, cara. Eu só tenho uma bala, mano. Eu só tenho uma bala no taser, velho. Não consigo mais pegar meu taser, velho. Vai, maluco. Perdeu, 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 perdeu. Larga a arma, cara. Vai. Larga a arma e se entrega, velho. É, aqui vai ter negociação, velho. Ou confronto, ó. Ah, não. Tem um ponto suficiente. É a vez dele, mano. Ferrou, velho. Tomara que ele erre, cara. Errou. Nice. Joelha, filho. Perdeu, perdeu. Vai, vai, vai. Vira de costas. De costas pra mim, velho. Mão pra trás. Nice, mano. Catamos os dois aqui, hein, cara. Muito bom. Esse ainda resistiu, mas... Deu pra gente cata ele na luta, velho. Central. Segundo suspeito na mão. QSL. Boa, mano. Muito bom, velho. Investigue a suspeita de tráfico de drogas. Tá, tem mais coisas aqui, velho. Missão. Tá, cara. Ainda falta essa suspeita do tráfico de drogas, mano. Já catamos os caras. Vamos averiguar tudo aqui, velho. Esses foram os dois indivíduos que correram, né, velho. Ah, maluco. O cara fugiu, velho. O cara fugiu, como, mano? Cadê ele, velho? Bateu o carro, ó. Vai, maluco. Vai, vai. Solta a arma, solta a arma. Perdeu, cara. Perdeu, perdeu. Calma, mano. Calma, 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 velho. Baixa a arma. Vamos conversar aí, filho. Vai. O que? O que você quer? Vamos ver se a gente tem informação suficiente, né, velho, para... Eu sei que você está aqui ilegalmente, cara. Você disse a sua esposa para fazer as malas. Aparentemente, os agentes de imigração já farejaram vocês. Abaixa a arma e comece a pensar. Você vai ficar aqui sem sua mulher, seus filhos. Vai voltar para a Colômbia, cara? É isso que você quer? Não. Eles não podem voltar lá. Se eu vou fazer algo com você, eu tenho que fazer certeza que você não os levou. Eles não vão mesmo sobreviver um dia lá. Enfim de falar, Booyé. Tá, não dá para pegar um cover aqui, cara. Tomara que ele erre, velho. O ver do oponente, tá? Me acertou, mano. Filha da mãe. É, não teve jeito, pessoal. Não teve jeito, mano. Não teve jeito, cara. CPF cancelado. Central, suspeito abatido aqui, QSL. Terceiro suspeito. Olha as drogas aqui. Boa. É aquele cara ali, velho. A sorte, hein, né, velho. Ele estava entrando com o caminhão, né, por causa da viatura aqui, né, velho. O cara fez a volta aqui e a vez que conseguiu surpreender ele aí, velho. Tá, não teve mais nada aqui não, né, cara. Opa, tem um maluco aqui. Calma aí, mano. Você é o motorista desse caminhão? Ah, o motorista aqui do caminhão, velho. Por que você se escondeu? Tá, cara, pode voltar pro... Pode voltar pro caminhão, cara. Ele tá sob controle, filho. Vai, mano. Eu tenho que sair daqui, vai. Ele é o motorista do caminhão amarelo, pessoal, que tá no portão, né, velho. Ele é o motorista desse... Opa, o capitão, velho. O que foi, capitão? Você sabia? Eu sabia... O que? Esse Jack, provavelmente... Cara, esse Jack aí deve ser nosso irmão, né, velho. O cara é o maior bandidão, mano. Pelo que eu tô percebendo aqui, né. Beleza, velho. Antes da... Vamos só... Só recarrega minhas energias aqui, né, velho. Aqui... Tá, vamos pegar mais um. Tem mais um aqui, cara. Em algum lugar... Tá resolvido, cara. Não posso falar detalhes agora. Claro. Pô, se não me engano, tem um kit de primeiro socorro aqui em cima também, cara. Tá ótimo. Vambora, velho. Vamos finalizar a ocorrência aqui. Muito bom, cara. Desvendamos aí mais um tráfico de drogas aqui, né, velho. Os caras já faziam isso há meses, né, velho. Inclusive com imigrantes ilegais aí. Tipo aquele cara, né, velho. Bom, foi muito bom essa estratégia, cara. A gente entrou ali pela... Pelos fundos, né, mano. Conseguindo naturalizar um cara, o outro a gente conseguiu prender através da luta, né, velho. Muito bom, mano. Esse aqui que não deu, né, pra gente prender ele. Infelizmente, cara. Eu vou sofrer penalidade, mas... Ok. 76%. Ué, velho. Investiga a suspeita do tráfico de drogas, cara. Eu pensei que tinha concluído, velho. Pensei que tinha concluído por causa disso. Acho que tinha mais coisa, velho. Ah, foi mal então, pessoal. Putz, eu achei que já tinha encerrado, né, cara. Com a pressão das drogas ali, mas... A princípio, acho que devia ter mais alguma conversa com alguém. Devia desenrolar mais alguma coisa, né. Mas tá de boas. Tivemos só essa penalidade mesmo aí, né, cara. 5 do 16, acho que... Tá, vou finalizar por aqui, cara. Tá ótimo mesmo. O trabalho na oficina inspirou um escritor de terror. Quem quiser pausa aí pra ler, né, cara. A polícia acha pista de outro grupo de drogas. Saber se o criminoso contrabranilhava drogas e equipamentos de informática. Essa atividade legal poderia ter continuado se não fosse por um policial corajoso e inteligente. É nóis, mano. Que suspeitou que o pó branco encontrou ali no monitor quebrado não é farinha. Influência do cartel colombiano na cidade. Ok. Tá, vou usar aqui o de luta, né, velho. Bom, pessoal. Vou finalizando por aqui o nosso episódio. Espero que vocês tenham curtido aí, né, cara. Muito bom, mano. Poderia ter sido melhorzinho, né, cara. Pra ficar perfeito ali, mas... Pra mim já tinha encerrado a ocorrência do tráfico de drogas, né, velho. Não tinha mais diligência pra fazer ali. Mas, enfim, vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Valeu, falou!